Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamo Vasco! É, pessoal, o Vascão acertou a contratação de mais um reforço. Vamos falar da chegada de mais um jogador aí no Vasco. Vamos falar também dos outros reforços que já foram contratados. Quando que vai ser a apresentação e que o Vasco pode confirmar hoje também o acerto com mais um atacante. Vamos falar de tudo isso, como que está o mercado da bola do Vasco, a busca por um treinador. E também vamos falar de uma situação envolvendo o jogo do Vasco contra o Guarani, cara. Ainda está um pouquinho longe, mas a gente vai falar o que estava acontecendo com esse jogo que o torcedor, muitos torcedores ainda não sabem. Antes de começar o vídeo, já deixa o likezão aí para fortalecer. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Vamo Vasco, ficar sempre por dentro das notícias e novidades do nosso Vascão. É, Vascaíno, amigo, seja bem-vindo aqui ao seu lugar. Se inscreve aí no canal aí para ajudar a gente a chegar a 180 mil inscritos. Se você já gosta do nosso canal, compartilha com seus amigos aí. Até aqueles que não são vascaínos, já ajuda demais o cara se inscrevendo aí. para a gente chegar a 180 mil inscritos. Valeu demais! Bom, pessoal, o Vasco que segue em busca de um novo treinador para dirigir a equipe até o restante da Série B, muito possivelmente na temporada de 2023. A decisão foi adiada para a próxima semana, né? Já que o Conselho Deliberativo do Vasco marcou a GE para o domingo, dia 7. Próximo dia 7 vai acontecer a votação aí do sócio-torcedor, se é a favor ou não, a venda do Vasco para 777 partners. Assim que o clube for vendido, os norte-americanos, juntamente com o seu novo diretor, Paulo Brax, deverá entrar em contato aí com alguns nomes e tentar fechar a contratação de um novo treinador. Infelizmente, o técnico Emílio Faro teria aí deixado bem claro que não deseja comandar a equipe do Vasco, né? Não deseja ser efetivado como técnico, apesar de que internamente dentro do Vasco muitas pessoas gostam do nome do Emílio Faro. Pode ser que eles vão tentar convencer ele a continuar pelo menos até o final da Série B, só que o Interino segue relutante quanto a essa questão. Vamos ter que aguardar na próxima semana para ver quem que o Vasco vai contratar, caso convença o Emílio Faro efetivando ele ou talvez trazendo outro treinador. De acordo com Globosport.com, nesse cenário, o nome do técnico Odai Helman segue no topo da lista de interesses do Vasco para assumir o comando do time. O treinador que se despediu lá dos Emirados Árabes está livre no mercado, sabe do interesse do Vasco e é muito bem avaliado pela direção vascaína e pelos representantes da 777 Partners. Porém, o clube ainda não abriu nenhum tipo de negociação com o treinador. A empresa norte-americana, juntamente com o Paulo Brax, novo diretor executivo do Vasco, tem trabalhado na análise do mercado, seja para encontrar um novo treinador ou mesmo reforço para a janela de transferência, que fecha no próximo dia 15 de agosto. O Paulo Brax tem respeitado o trabalho que vem sendo feito atualmente pelo gerente do Vasco, Carlos Brasil, e vem tendo a palavra final nas decisões do Departamento de Futebol. Eles estão em contato diário, mas o Brax ainda não tem frequentado o CT no dia a dia do Vasco. Essa informação do Globosport.com foi muito importante, porque o torcedor fica sabendo que o Vasco está monitorando o mercado, juntamente com o Paulo Brax. Esses reforços que foram contratados aí, esses reforços que foram contratados, o Fábio Gomes, também o lateral esquerdo, o Paulo Vitor e também outros jogadores que deverão chegar essa semana. Com certeza, todos eles passaram pelo Paulo Brax. Ele deve ter analisado, juntamente com a 777 Partners, esses nomes para o Vasco contratar. São reforços que não são da qualidade que o torcedor imaginava, mas que a 777 Partners deve ter dado aval nesse primeiro momento para o Vasco contratar. Até porque eles não têm totalmente uma segurança, 100% de segurança, que a SAF vai acontecer dentro do Vasco e o Vasco vai ser vendido. E também para o Vasco não perder mais tempo aí com a janela de transferências. Acabou tendo aquela famosa oportunidade no mercado e contratou esse tipo de jogador. Vamos aguardar ver se na semana que vem, assim que a 777 Partners for a dona do Vasco, se vai fechar com algum outro reforço de mais qualidade e também um novo treinador. Deixei nos comentários quem para você deve ser o novo técnico do Vasco, quais as posições que você entende que o Vasco tem que reforçar para a sequência da Série B. Mais cedo eu falei sobre esse assunto e, na minha opinião, meia de criação e também a lateral direita são extremamente importantes o Vasco contratar agora nessa janela de transferência. Bom, pessoal, agora vamos falar de um assunto que vinha correndo aí nos bastidores do Vasco, alteração no local da partida do Vasco contra o Guarani. Inicialmente o Vasco tinha um forte interesse em mandar essa partida aqui para Brasília, né? Eu moro aqui em Brasília. Aqui em Brasília iria receber esse jogo Vasco e Guarani. Só que a 777 Partners teria vetado o Vasco de fazer a alteração da partida, já que o Vasco vai ter dois jogos seguidos fora de casa, né? Contra o CSA e também o Bahia. E nas seguintes rodadas o Vasco também vai jogar dois jogos fora de casa, o Brusque e também o Grêmio. E no meio desses jogos o Vasco iria viajar também, caso viesse para Brasília para jogar com o Guarani. O Vasco iria ficar algumas rodadas sem jogar no Rio de Janeiro e isso poderia deixar os jogadores cansados, de acordo com as informações. Quem sabe existe o interesse do Vasco em talvez até mesmo mandar esse jogo para o Maracanã, se tiver alguma informação, vamos trazer aqui no nosso canal. Bom, pessoal, e para fechar vamos falar dos reforços, né? Hoje o Vasco deverá anunciar oficialmente a contratação do atacante Fábio Gomes. Pode ser que até mesmo no momento que você esteja assistindo esse vídeo o jogador já tenha sido anunciado pelo clube. Algumas informações confirmam essa notícia, né? De que o Vasco deve anunciar hoje oficialmente a chegada do jogador por empréstimo até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, vindo do Atlético Mineiro, centroavante de origem, deverá chegar para disputar posição com o Raniel e também com o garoto de sensação Eguinaldo. O jornalista Lucas Pedrosa também confirmou que o Vasco acertou a contratação do atacante Bruno Tubarão, vindo de empréstimo aí do Red Bull Bragantino. O Vasco, o jogador e o Red Bull estão aí em processo de troca de documentos para assinar o contrato essa semana e o jogador ser oficializado também como novo reforço do Vasco, né? O Vasco aí contratando jogadores, como eu falei, com a famosa oportunidade do mercado, né? Não tem dinheiro para investir pesado nas contratações de jogadores de peso e por isso vem tentando contratar jogadores por empréstimo e talvez jogadores que estejam livres no mercado, como foi o caso do Alex Teixeira. Só que o Alex Teixeira foi mais porque ele quis realmente vir para o Vasco, porque qualidade o jogador tem e o Vasco, se fosse contratar ele na vera mesmo, teria que desembolsar uma boa grana e pagar um salário acima do que o Vasco vem pagando hoje aos seus jogadores, né? Só que o Alex Teixeira demonstrou um carinho enorme pelo clube e voltou praticamente quase de graça para o Vasco, né? O Vasco que também perdeu alguns jogadores nessa janela de transferências está contratando aí para repor algumas saídas e também lesões, como foi o caso aí do jogador Riquelme, que só volta a jogar o ano que vem e o Vasco já prontamente acertou o empréstimo do lateral esquerdo, o Paulo Vito. Como eu falei também, o Vasco, na minha opinião, precisa contratar um lateral direito, já que o Gabriel Dias não é confiável devido às lesões do jogador, né? Você não sabe em qual momento da partida ele vai pedir substituição. Isso sempre vai acontecer se ele continuar jogando, né? Já está bem nítido aí para todo mundo. Se eu não me engano, o jogador pediu para sair no jogo contra o Vila Nova e já também no jogo contra a Chapecoense. Não terminou a partida, sequer jogou o primeiro tempo todinho e foi substituído. O Vasco precisa contratar mais um lateral direito. O outro lateral que tínhamos no elenco do Vasco, o lateral Everton, foi para o Internacional e hoje só contamos com o Léo Matos, só um lateral de ofício aí, responsável pela lateral direita do Vasco. Precisa reforçar essa posição e também o meio campo. Na criação só temos o Nenê hoje e o Carlos Palasco, que não é aquele meio de criação. Joga ali como um atacante mais recuado e, na minha opinião, precisa de ter mais um meio de criação, porque o Vasco tinha mais dois, né? Juntando os dois, não dava um, mas tinha, né? Era o meio campista Isaac e também o Bruno Nazar. Ambos deixaram o Vasco nessa janela de transferências. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter sido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação e vescana a todos e é nóis! Tchau, tchau, tchau!